Se liga nesse passe, meu amigo, joga pra cá, joga pra cá, faz o gol meu filho, o que é isso, o pênalti, o que é, o que é, rapaziada, vamos dar uma olhada, não é possível que isso aqui não foi pênalti mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah mano, 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 caramba, ele pegou a bola velho, olha, olha, olha isso mano, como foi possível ele pegar a bola aqui velho, ele pegou a bola velho, olha isso mano, caramba velho, inacreditável, jurava que era pênalti